Olá para você que acompanha os nossos conteúdos, eu sou Gabriel Schaeffer e essa é mais uma edição do Talking DI. Hoje recebendo no nosso estúdio o Nemésio Carlos da Silva, ele que é presidente da comissão provisória do Partido Republicanos de Chapecó para falar sobre como o partido está se organizando para as eleições municipais, além de outros assuntos do contexto da política. Então assiste esse vídeo até o final, segue o Diário do Iguaçu nas redes sociais e confira! Nemésio, em primeiro lugar, muito obrigado por esta entrevista e seja bem-vindo ao Diário do Iguaçu. Obrigado, Gabriel, obrigado a todos os amigos aqui do Diário do Iguaçu e eu aqui tenho que agradecer por esse espaço, a gente poderia estar entrando em contato diretamente com o leitor, com o cidadão do Chapecoense, cidadão aqui da nossa região. E falando do nosso partido Republicanos, é um partido que já tem uma longa história, mas que aqui em Chapecó vai escrever a partir de agora. Nemésio, para começarmos este bate-papo, antes de falar de eleições à majoritária, como presidente da comissão provisória do Republicanos, gostaria que você gostaria que você falasse um pouco como está a organização do partido, considerando a formação de uma chapa de pré-candidatos a vereadores e também considerando a última janela partidária, como que você avalia a filiação de novas lideranças ao Republicanos? Perfeito. Então, acho que primeiro é importante a gente esclarecer que com as mudanças na legislação eleitoral, agora não é mais permitida aquela coligação que acontecia entre os partidos, por exemplo, onde determinados partidos lançavam um X candidatos ou outro Y e faziam uma composição. isso só é permitido para quem tem a sua federação, a federação nacional. Os demais partidos todos têm que concorrer com a proporcionalidade de 30% de um dos sexos e com um número de candidatos que corresponda ao número de vereadores presentes na Câmara Municipal, mais um. Então, como aqui em Chapecó nós temos 21 candidatos, 21 vereadores, nós podemos, cada partido pode lançar até 22 candidatos e desses 22 você tem que obedecer a proporcionalidade de que pelo menos 30% seja de um dos sexos. Então, o partido vai ter chapa cheia, teremos 22 candidatos, né, com uma nominata muito forte de, tanto de vereadores, vereadores que assumiram inclusive agora nessa legislatura como suplentes, de outros que já foram candidatos e daqueles que estão experimentando pela primeira vez, né, lideranças tanto de comunidade, de igrejas, de instituições, enfim, temos um perfil muito bacana de candidaturas e tenho certeza que o Republicanos vai fazer muito bonito aqui nessa eleição, proporcional na eleição de vereadores. Na janela partidária, nós praticamente montamos o partido, tá? O partido, ele disputou a última eleição aqui, também com candidatos a vereador, mas poucos candidatos e praticamente aquele partido não existe mais, ou seja, ele deixou de existir a partir daquela última eleição. Então, nós tivemos que fazer um novo partido. Então, nos últimos seis meses, a gente tem trabalhado exatamente para construir esse partido. Por isso que a gente teve a chance de escolher a dedo lideranças, de convidar, de buscar pessoas que pudessem realmente fazer a diferença dentro do partido. E a gente conseguiu isso. Na janela partidária, nós trouxemos o vereador Cidrão, né, uma jovem liderança aqui de Chapecó, que tem um grande futuro político pela frente, que tem se destacado, inclusive, na Câmara de Vereadores, pelas suas ideias, pelas suas bandeiras, além de todas essas outras lideranças, né, que nós atraímos, convidamos e que assumiram esse desafio, então, de participar dessa eleição aqui em Chapecó. Inemésio, vocês trabalham com um número de lideranças que almejam eleger nas eleições de 2024 para a Câmara de Vereadores? Essas estimativas, né, elas são difíceis, né, de se fazer, porque você tem um cenário, né, a última eleição foi há quatro anos. Então, a única referência que tu basicamente tem é a eleição passada, né? Se nós pegarmos, por exemplo, do quadro dos 22 candidatos que nós teremos, nós temos 11 que foram candidatos na última eleição. Ah, então, 11 que foram e 11 que nunca foram candidatos. Se nós pegarmos o que esses 11 fizeram na eleição passada, hoje nós já teríamos dois vereadores com esse coeficiente. Então, a perspectiva, se nós olharmos por esse ângulo, né, nós diríamos que nós temos uma perspectiva muito boa de eleger seguramente aí entre 3 e 4 vereadores aqui no município de Chapecó. Mas, como eu disse, são estimativas, são cálculos que a gente parte de uma referência que é a eleição passada, outra a gente não tem, né? O que a gente pode dizer é que essas lideranças, tanto aqueles que participaram na eleição passada, que foi uma eleição difícil, que foi o período da Covid, que as pessoas tinham dificuldade de visitar, de conversar, e mesmo assim, esses 11 candidatos fizeram em torno de 10 mil votos, significa que a gente tem um potencial muito legal com esses, além dessas lideranças novas, né, que vem com potencial muito bom para eleitoral aqui para o município. Nenésio, ainda sobre pré-candidaturas, né, tu falou que o Republicanos terá uma chapa cheia de 22 futuros candidatos, então, atualmente, já está decidido, então, esses nomes, esses 22 nomes, ou ainda podem mudar alguma coisa até as convenções? Pode, nós temos um, nós temos além de 22, né? Quando eu digo que a gente vai ter 22, é porque a gente tem mais do que 22 pré-candidatos, tá? Então, seguramente, a gente vai ter, tá? Não tenho dúvida nenhuma disso. Mas, em relação à participação, ou seja, nós não teremos seguramente candidatos à majoritária, mas vamos apostar, vamos colocar todas as nossas forças e energias na eleição proporcionada. Falando nesse assunto já, e já iniciando, né, a questão da majoritária, Nenésio, já que tu falou, como que o Republicanos, então, se posiciona, então, as pré-candidaturas, a Prefeitura de Chapecó abraçará o projeto de reeleição do projeto João Rodrigues, qual que é o posicionamento, então, do partido? É, exatamente. A gente ainda está num período que é tudo pré, né? Então, mesmo o nosso, o João Rodrigues, é um pré-candidato, mas, seguramente, ele sendo candidato, ele terá o apoio total dos Republicanos. Também temos conversado com, basicamente, procurando formalizar uma coligação com cinco partidos de apoio a esse projeto, como eu disse, sempre como pré-candidaturas ainda, né? Somente a convenção é que vai oficializar isso. Mas nós temos conversado, então, com o PSD, com o PP, com o Podemos e com o União Brasil. Então, esses cinco partidos têm conversado, têm construído toda uma estratégia no sentido de fortalecer uma coligação de apoio, onde nós teremos 110 candidatos a vereadores dos cinco partidos, todos com chapa cheia, na proporcional, e apoio a uma candidatura majoritária, que, se for homologado o nome do João, certamente será o nosso candidato. E, Nemes, por que as lideranças, os filiados e também os simpatizantes do partido decidiram por apoiar, então, esse projeto de reeleição do prefeito João Rodrigues? Acho que é inquestionável, né? A gente já acompanha o trabalho do João há muito tempo, e Chapecó tem essa dívida. Acho que o João é uma pessoa extremamente dedicada, que tem feito da política um auxílio permanente às pessoas, que tem como prioridade atender bem as pessoas, e isso está dentro do programa e do espírito de qualquer partido decente. A cidade se transforma, todos os mandatos que o João exerceu em Chapecó mostraram isso. Então, seguramente, se a convenção homologar o nome do João como candidato a prefeito, independente do RICE, nós daremos total apoio, porque a cidade ganha com isso. Não é só o partido que usufrui desse momento, desse espaço, dessa liderança, mas a cidade toda ganha com essa participação dele, né? E por isso que independe, inclusive, a escolha do vice para nós. No mesmo para fecharmos este bate-papo, tu falou um pouco do perfil dos pré-candidatos do Partido Republicanos e para o pleito municipal de outubro, quais serão as principais bandeiras e também quais são os princípios dos pré-candidatos do partido. É, nós temos uma... isso ainda a gente vai construir toda essa estratégia, né? A gente já tem... a gente tem feito reuniões frequentes e, obviamente, o partido tem um estatuto, ele tem uma missão, ele tem uma visão, ele tem os seus valores que devem ser colocados na mesa toda vez que a gente participa de eleições ou de espaços públicos. E o partido, ele tem muito forte essa questão da família, né? De preservar valores que fundamentam a família e a sociedade, de colocar o papel de um vereador dentro de uma comunidade. Então, hoje nós vamos trabalhar possivelmente forte a questão do vereador comunitário, ou seja, resgatar esse papel do vereador dentro da comunidade, não simplesmente ser um vereador de gabinete, mas que ele esteja inserido nos eventos da sociedade, trazendo, fazendo feedback, ou seja, fazendo realmente o seu papel de representante da sociedade. Mas, seguramente, eu diria para ti que os valores que consolidam a sociedade, a empatia, a luta anticorrupção, os valores familiares, todos esses, certamente, estarão dentro da pauta do partido. Mas ele vai compor dentro, depois, da estratégia que nós faremos, né? O partido vai fazer o seu planejamento estratégico com todos os candidatos para definir exatamente quais serão as bandeiras fortes que a gente terá aqui em Chapecó. E dentro não só do partido, mas na coligação. Mas os valores que o Partido Republicano carrega muito forte são esses, né? De preservar os valores da sociedade, lutar por isso, e que a sociedade seja representada dentro da esfera pública, né? Seja ouvida, seja partícipe desse processo de transformação. E mesmo, mais uma vez, muito obrigado por essa entrevista. O Diário do Iguaçu fica no aguardo das novidades da pré-campanha e também do dia a dia do contexto político de Chapecó e região. Obrigado, eu que agradeço, né? Só ainda reforçar, né? Que a gente acabou não abordando, mas nós tivemos uma mudança agora na direção estadual do partido, mas que não muda em nada todas as tratativas que os municípios já vinham fazendo. O que o partido agora ganha é um deputado federal que vem substituir o ex-governador Moisés. Isso, recentemente, o deputado federal Jorge Gettin. Isso, exatamente. Então, o partido ganha com isso e isso não muda em nada, né? Todas as tratativas que cada município já vinha fazendo. Perfeito. Mas eu agradeço realmente esse espaço aí. Mais uma vez, então, muito obrigado, Nemes. Durante o período de pré-campanha e também futuramente na campanha, com certeza estaremos conversando mais sobre o contexto político eleitoral e também sobre a organização do Republicanos para as eleições municipais de outubro. Em breve voltaremos com mais convidados especiais para você e para ficar por dentro de tudo o que acontece em Chapecó e região, acesse diregional.com.br. Grande abraço! Transcrição e Legendas Pedro Negri Obrigado.